Pessoal, bom dia! Tudo equilibrado aí? Do outro lado da tela? Do lado de cá, graças a Deus, tudo equilibrado Olha ali, o seu Claudio, Claudio de Alcântara Olha o Paiacan Ali E aquele rapazinho de chapéu lá, ó Duas horas da manhã nós paramos ali pra tomar um café, comer um pão Aí ele tava com aquele chapéu ali na cabeça, será que a lua ia bronzear ele duas horas da manhã? Não tá vendo nada não É Como é que é esse fechamento físico aí? Rala assim, selva! Como é que é? Não! Como é que é? Tá fazendo alongamento Um, dois Dois Eu tava no meio Ou é motorista de Mercedes ou é motorista de Volvo Eu não sei onde que eu tava Olha o dia que eu fui pra cascar a velha de ônibus Aí dois velhinhos desceram assim na rodoviária e a velhinha escurada no pauzinha assim E o velhinho chegou nela e fez assim Colocou a perna no ombro da velhinha E aí ficou assim esticando a perna assim bem no ombro da velhinha aí ó Fiquei olhando aquilo e falei, gente do céu Aí ele botou o outro pé e desceu A velhinha era pra ser anã A velhinha era pra ser anã A velhinha era pra ser anã Você tá gravando vídeo? Eu tô Você pediu direitos autorais? Pra quem? Hã? Pra quem? Uai Você não sabe que no YouTube dá direitos autorais? Não, meu canal não é monetizado Eu acho que vai perder Eu vou levantar os eixos Mata seca Oi Jeremia Que gunia é essa Jeremia? Tá mandando os motoristas acelerar assim Sai de manhã cedo e nem os eixos não é? Pra quem queria saber Onde é que tá a mula Olha a mula Vamos mexer com café Vamos mexer com café Deixa ele botando aqui Olha o caminhão do Paiacan Opa, guloseimas Guloseimas Hora do café da manhã O... 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 O Zoy de Jeep Foi buscar pão? Bom dia Zoy de Jeep Ele estalou o dedo do meio Aquele não amanheceu decente bem assim não Só a poeira velho Café hein? É, mas pra você vir no Miriti Tube e não querer poeira Aí fica difícil É pra mim ou pros inscritos do canal? É pras inscritas do canal Eu tenho que prospectar Eu vou pegar o Aurélio Tô prospectando que aproveitar que hoje tá cheio de Youtuber aqui Hein? Eu vou pegar o Aurélio Aí eu vou prospectar no canal de vocês Vai que cola Eu vou pegar o Aurélio Não vai fazer café de novo? Vai... Pô minha caixa de leite furou De novo? Né? Na verdade é dia de noite né? Que eu tô falando pros inscritos Era duas horas da manhã né? Parou pra... Tomar café ali no Cibras Aí ele abriu a geladeira e tava daquele jeito ali ó Caixa de leite furou O deboche E aí derramou todos os leites E duas horas da manhã ele com aquele chapéu ali ó na cabeça? Não Eu acho que era o outro Era o do batateiro aquele lá do Mike Pintura Ah então... Aquele de batateiro Eu tava com mais sono do que todo mundo junto É que aquele chapéu lá tira o sono Ah no mínimo eles fizeram o chapéu pra ele com o que? Com a fronha de travesseiro Não quero saber desse papo aí não é o pão O pão? Abre aí! Pega aí lá dentro da porta Aqui ó do lado de cá Pai Do lado de cá lástima Além disso aí tem mais alguma coisa pra comer com o pão? Tem eu Ô! É macarrão né? Mas é domingo No caos eu me referia a tipo mortadela Não! Nós estamos em uma geração saúde Saudável? Saudável Olha pra você ver Eu tô tentando ficar esbelto Eu tô quase já né? Solta a barriga Nanico Quieto Não pode falar que eu tô prendendo a barriga Respira fundo Solta a barriga Barriga pra fora Peito pra dentro Você começa a apertar daqui a pouco faz assim ó Você soltou gases aí Abraço pessoal Os inscrito não sentem É mas o meu nariz é muito grande Eu senti por todos eles ali Hahahaha Você sentiu? Pai Tamanho do meu nariz Quando eu nasci No caos Vai fazer café novo? Aí é bom né? Porque aquele de duas horas da manhã E aquele lá tá firmado o par Daí esse agora Ô Não firma desfogando aqui não tá? Não beleza Não beleza Vou encerrar o vídeo aqui É mas o meu nariz é da minha Ah então dá bom Paiacã Fala alguma coisa o pessoal aqui do canal Estradão Tudo equilibrado Tudo equilibrado Tudo equilibrado Queria ver a mula Olha aí a mula Olha aí a mula Olha o quarteto Olha o quarteto Isso aqui tá igual a corrida maluca Professor maluco seria eu O Zé da mula Cláudio de Alcântara Penelo Bicharmosa Porque É o caminhão ali ó Penelo Bicharmosa O caminhão meio cor de rosa Aí o Peter Perfeito Seria o Paiacã Como o macarrão Tá junto com o filho dele O Zoidjip Aí sendo o Dick Vigarista E o Buntlin Hahahaha Um abraço pessoal Todos com Deus Até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe